Você é um cara que pode falar se essa tese, não sei se é uma tese, ou se é uma frase, é real mesmo. Qual? Porque o pessoal do rock falava assim, ó... Meu, minha vida era sexo, drogas e rock'n'roll. Isso era verdade mesmo? Nossa, eu tinha essa pergunta pra fazer, como que era o lifestyle do... Era sexo, drogas e rock'n'roll mesmo? Eu acho que... Eu, sim, eu usei isso. Em grande parte usei, mas isso você não generaliza. Porque eu vivi num grupo onde não era assim. Nem todos usavam. E nem... E você não define uma pessoa... Isso não é... Isso é um clichê de, digamos, caricato. Sim, do rock. Do rock. Até porque tudo que você generaliza... É que você corre o risco de estar falando uma besteira. Mas não vou mentir pra você. Sim, eu usei muito. E... Felizmente não uso mais. Porque tem um preço muito alto, cara. Assim. É divertido, é legal, sabe? Beber, etc, etc, etc. Mas... Não é verdade que é todo mundo. Isso não é verdade. Não é mesmo. Amigos do rock, que eu conheço, Que jamais usaram nada. E... São bem loucos. Porque tinha essa fama. Teve essa fama nessa época dos anos 80, 90. Todo mundo era um uau. Tanto é que o pessoal do TREP hoje, Eles falam assim, Hoje eu vivo que nem um rockstar. Esse lance de viver como rockstar, Você imagina, mano? A vida badalada pra caramba. O show é da hora, mas o... A festa é melhor. Ah, festa, sem dúvida. E é muita gente que vive do... Sexo rock... Rocka. Sexo, drogas e rock and roll. E não é do rock. Entendeu? Isso não é. Que fica mais em evidência. Sim, não vou mentir. Eu também fiz algumas loucurinhas. Ah, é. Mas, mano, mas... Nessa caminhada, Você fez grandes amizades também? Tipo, pô, você falou da casa, Fechou algum... Deu música pra Skank, Deu pra rapaziada. Você fez ali um... Grandes amigos nessa caminhada? Fiz. Eu mesmo com os Titãs, né? Fomos grandes amigos. Tivemos uma amizade linda na convivência. Eram amigos de escola. Tenho por todos eles... Por alguns mais, né? Por maior afinidade. E, claro, no período que a gente estava mais próximo. Fomos muito amigos do Bi, Ribeiro. Sim, Cássia. Poxa, o Samuel. Enfim. Mas, por outro lado, cara, Eu também, eu sou meio fechado lá, sabe? Eu sou... Quando você falou esse negócio, Eu não sou um sujeito da... Não saio muito de casa, mas... Ou mesmo quando estava, Viajava muito, Ela estava na banda, Eu podia ficar na minha, sabe? Eu sempre gostei de ficar no hotel, Tocando e tal. Mas de boa. A convivência com os titãs Já era numerosa o suficiente. Era uma farra. Era uma gente muito engraçada. Saca? Assim, muito engraçada. Então, eu não tenho uma... Esse realismo, Eu acho que eu era até bem parecido com a Cássia. A gente não tinha essa coisa Da galera social, assim, sabe? Era mais reservado. Eu acho o artista meio chato. O artista é muito vaidoso. É, né? O ego do caralho. Tchau.